Olá, bom dia. Que bom ter a tua companhia. Eu me chamo Vanessa Santos e te desejo a paz do Senhor. Vamos juntos unir a nossa fé nesta nossa corrente de oração para aclamar ao Pai pelas suas misericórdias em nossas vidas. Vamos hoje pedir pela nossa prosperidade e pela abertura de oportunidades na nossa área profissional e financeira. Portas de emprego, promoção, novos negócios, mais clientes, parcerias de sucesso, ideias para aumentar a renda e multiplicar os ganhos. Caminhos livres e desimpedidos e portas abertas para prosperar. Então já vai colocando aqui nos comentários os seus pedidos para Deus. E deixe agora o seu like e compartilhe com seus contatos. E vamos profetizar com fé para realizar as suas bênçãos. Em nome de Jesus. Senhor, abra todos os caminhos para o meu sucesso profissional e financeiro. Em nome de Jesus. Coloque nas mãos de Deus e confia. Senhor, abra todos os caminhos para os caminhos para o meu sucesso profissional e financeiro. Em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 21 de julho de 2021. E vamos falar com Deus. Pai querido, nós te pedimos que coloque o teu poder sobre nós e nos abençoe com a tua prosperidade e fatura. Abra todas as portas para o nosso crescimento e sucesso e libera os caminhos da nossa vida profissional e financeira. Traga um emprego, Senhor. Multiplica a nossa renda. Aumenta a nossa colheita e faz crescer os nossos frutos. Afasta tudo aquilo que está atrapalhando os nossos sonhos. Tira todo impedimento que se levante sobre nós e fortalece as nossas estruturas. Livra-nos de todo o mal e dos inimigos que desejam nos derrubar. Toma o controle, Senhor, do nosso barco e nos tira desta tempestade de tribulações. Leva-nos a águas tranquilas e nos purifica em tua fonte de águas vivas. Porque somos teus filhos, Pai querido, e confiamos na tua providência. Por que tu és o nosso Pai? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que entre com a tua unção e abençoe a vida desta pessoa que ora comigo. Entra na tua casa, Senhor, e derrama a tua prosperidade sobre cada um. Estrutura o seu lar, meu Pai. E fortalece os relacionamentos em crise. Traga o amor para os casamentos desgastados. Reconstrói os corações sofridos. Remove todo medo e ansiedade da alma. Elimina toda a dor e toda a enfermidade e sara todas as suas feridas. Prospera os teus caminhos, meu Deus. Abre todas as portas do sucesso e do crescimento. Abençoe os teus planos, meu Pai. Fortalece os teus projetos. Renova as suas esperanças e realiza os seus sonhos. Transborda os teus celeiros com a tua provisão. Inunda de bênção o seu lar. Prospera a sua vida profissional e financeira. E traga o sucesso em todas as áreas da sua vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Oujes a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 95, versículo 7 e 8, e diz assim. Porque Ele é o nosso Deus e nosso povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor é o nosso Deus e desejamos ser as tuas ovelhas guiadas pelas tuas mãos. Não permita, meu Deus, que o nosso coração endureça diante de todas as batalhas e nas tentações do deserto que atravessarmos. Fortalece-nos, Senhor, e nos proteja para não cedermos ao inimigo que tentar nos destruir. Livra-nos dos trabalhadores das trevas que insistem em nos machucar. Desfaz, meu Pai, com as armadilhas do nosso caminho e afasta tudo que não pertence a ti. Elimina com toda obra de feitiçaria e de bruxaria. Acaba com toda maldição. Corta os espinhos e afasta as pedras que tentam nos ferir. Derruba as muralhas, Senhor, destrói o gigante, leva embora toda a seta inflamada de inveja e extermina com todo o mal da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do nipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Pataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que derrame as tuas bênçãos na vida de cada irmão e cada irmã que ora comigo. E que a sua bondade e o seu amor a abrace neste momento. Que o Senhor acompanhe todos os seus passos e que a tua sabedoria mostre a direção dos teus caminhos. Que a tua luz afaste todas as trevas ao seu redor e que nenhum mal possa te tocar. E que pelo poder do teu Espírito Santo, todos os teus propósitos se cumpram em sua vida. Para toda a honra e toda a glória do teu santo nome. Agradecemos a ti, Senhor. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. Amém. Amém.